Neste vídeo, vamos ver se conseguimos representar graficamente uma função racional. Uma função racional é apenas uma função que tem uma expressão polinomial no numerador e outra no denominador, que tem um polinómio no numerador, por exemplo, x², sobre outro polinómio no denominador, x² menos 16. Podemos representar isto graficamente, experimentando vários pontos e depois unindo-os. É isso que a calculadora faz. Mas antes de experimentarmos com pontos, para tentar perceber os espaços vazios, quer que percebamos a estrutura básica deste gráfico. Para isso, quero ver o que acontece quando x tem um valor muito alto ou quando x tem um valor muito, muito baixo, quando desce para valores muito negativos. Podemos ver isso de uma outra maneira. Queremos perceber o que acontece quando o módulo de x, o seu valor absoluto, aumenta significativamente. Quando se aproxima de valores muito altos ou quando se aproxima de infinito. Quando o módulo de x se aproxima de infinito. Isto é o mesmo que dizer quando x aumenta muito no sentido positivo ou quando x aumenta muito no sentido negativo. O que acontecerá ao valor desta função? Vamos usar uma calculadora. Não vamos usar as potencialidades gráficas, para já. Mas vamos experimentar alguns valores. O que acontece quando x é igual a 10? É exatamente o mesmo quando x é igual a menos 10. Se tivermos menos 10 aqui e o elevarmos ao quadrado, dá 100. Tal como quando temos 10. O mesmo acontece aqui. Se elevarmos menos 10 ao quadrado, obtemos o mesmo que se o fizermos a mais 10. Isto é, se o valor de x for muito alto no sentido positivo ou muito baixo no sentido negativo, à medida que se aproxima de infinito, do lado positivo ou negativo, o valor de y da função estará a aproximar-se do mesmo valor, uma vez que os valores estão elevados ao quadrado. Vamos experimentar com alguns números. Se tivermos 10 ao quadrado dividir por 10 ao quadrado, menos 16, isto dá aproximadamente 1,19. O que acontece se x for um pouco maior? Neste caso, x é igual a 10. Então, e se x for igual a 100? Temos 100 ao quadrado a dividir por 100 ao quadrado, menos 16. O resultado aproxima-se ainda mais de 1. Quando x é 10, y é aproximadamente 1,19. Quando x é 100, 100 ao quadrado sobre 100 ao quadrado, menos 16, y é aproximadamente 1,0016. Só pela graça, experimentemos com 1.000. 1.000 ao quadrado a dividir por 1.000 ao quadrado, menos 16, fica ainda mais próximo de 1. À medida que x aumenta, y aproxima-se cada vez mais de 1. E isto também aconteceria se tivéssemos aqui menos 10, porque menos 10 ao quadrado sobre menos 10 ao quadrado, menos 16, é exatamente igual. Um número negativo elevado ao quadrado dá um número positivo. Aconteceria o mesmo que com 10 ao quadrado. O mesmo se passa aqui. Então, quer x aumente muito, quer diminua muito, os valores estarão a aproximar-se de y igual a 1. Podem experimentar com 1.000.000 se quiserem. Vão obter um número ainda mais próximo de 1. À medida que x se aproxima de infinito, à medida que o valor absoluto de x, ou a distância em relação à origem, se aproxima de infinito, y aproxima-se de 1. Podemos ver ainda de outra forma. O gráfico desta função aproxima-se da reta y igual a 1. Vou representar graficamente a reta y igual a 1. Vou fazê-lo a tracejados, porque não se trata do gráfico da função. É uma reta de que o gráfico da função se aproxima. Este é o gráfico de y igual a 1. Essa ideia de uma função, ou de o gráfico de uma função, se aproximar de uma reta sem necessariamente lhe tocar, vai ficando cada vez mais próxima desta reta, podendo nunca lhe chegar a tocar. A distância em relação a y igual a 1 aproxima-se de 0, podendo nunca chegar a ser 0. Esta reta de que o gráfico se aproxima, chamamos assíntota. Assíntota. Vai tornar-se ainda mais claro quando representarmos graficamente a função. Lá chegaremos. E, uma vez que é uma reta horizontal, chamamos-lhe assíntota horizontal. Horizontal. Assíntota horizontal. Esta é a reta de que o gráfico se aproxima, à medida que tendemos para infinito, no sentido positivo ou negativo. Pensemos noutros aspectos interessantes relacionados com isto, com esta função. Outra coisa que talvez vos chame a atenção é o facto de, no denominador, estar uma diferença de quadrados. É x² menos 4². Então, podemos reescrever isto assim. x² sobre x mais 4 vezes x menos 4. O que vai acontecer aqui à medida que x se aproxima de 4 ou x se aproxima de menos 4? Comecemos por experimentar estes valores. Se x for igual a 4, o que acontece? Esta expressão, este termo, ficará igual a 0. Então, estaremos a dividir por 0. E isso é impossível. Do mesmo modo, se x for igual a menos 4, estaremos a dividir por 0. Esta expressão será igual a 0. Não podemos fazer isso. Então, podemos dizer que esta função não está definida. Quando x é igual a mais ou menos 4, não pode ser nenhum destes valores. Porque, se isso acontecer, estaremos a dividir por 0. O que acontece à medida que nos aproximamos destes valores? O que acontece à medida que x se aproxima... à medida que x se aproxima de menos 4? Vamos fazer este só pela graça. O que acontece à medida que x tende para menos 4? Vejamos da perspectiva... Suponhamos que nos aproximamos vindos do lado esquerdo, à esquerda. Vamos experimentar usando a calculadora. Vamos lá usar a calculadora. Suponhamos que vimos do lado esquerdo, comecemos com menos 4,1. Se tivermos menos 4,1 ao quadrado a dividir por menos 4,1 ao quadrado, menos 16, quanto dá? Dá aproximadamente 20,75. Deu este número. Agora, vamos ver se conseguimos aproximar-nos ainda mais de menos 4. Vou pôr esta entrada aqui. Vamos ver se conseguimos aproximar-nos ainda mais de menos 4. Em vez de menos 4,1, vamos experimentar com menos 4,01. Vou introduzir menos 4,01. E este aqui passa também a menos 4,01. 4,01. Vejamos quanto dá. Agora deu aproximadamente 200. O resultado é um valor cada vez maior. Experimentemos com menos 4,001. Vamos lá experimentar. Não era isto que eu queria fazer. O que eu queria fazer era isto. Vamos experimentar. Não, não era isto que eu queria fazer. Vejamos. Em vez de 4,01, quero experimentar com 4,001. E aqui também. Menos 4,001. Quanto é que isto dá? Dá cerca de 2.000. À medida que nos aproximamos de menos 4 pelo lado esquerdo, o resultado é cada vez maior. Podem experimentar. Se fizermos isto com 4,000001, o resultado será ainda maior. Se pusermos aqui 4,000001, o resultado será provavelmente uns 20.000. Se acrescentarmos outro zero, à medida que nos aproximamos, o resultado é um número cada vez maior. Podemos então dizer que à medida que x se aproxima de menos 4 à esquerda, y aproxima-se do infinito. O resultado é um número cada vez maior. No entanto, não podemos nunca chegar a x igual a menos 4. Nesse caso, a expressão ficaria indefinida. O denominador fica igual a zero. Então, nunca podemos ter x igual a menos 4. Vejamos. x igual a 1, 2, 3, 4. x nunca pode ser igual a menos 4. Vou fazer a trajeado. x igual a menos 4. Esta é a reta x igual a menos 4. x igual a menos 4. Não podemos chegar a este ponto, mas à medida que nos aproximamos à esquerda, começamos com menos 4,1 e fomos nos aproximando. Menos 4,01, menos 4,001, os valores da função são cada vez maiores. E também sabemos que à medida que nos afastamos para a esquerda, à medida que x tende para menos infinito, y aproxima-se de 1. Assim, ficamos com uma ideia geral de como será esta parte do gráfico. Será mais ou menos assim. À medida que x se afasta, no sentido negativo, aproxima-se de 1. E à medida que se aproxima de menos 4, vindo da esquerda, aproxima-se cada vez mais do infinito. Fica cada vez maior. Acho que é a forma mais fácil de o dizer. Tal como no caso de x igual a menos 4, também x igual a 4 será um ponto em que o gráfico é indefinido. Vou representar isso aqui no gráfico. 1, 2, 3, 4. Aqui. Aqui. x igual a 4. Mais uma vez, o que acontece quando x se aproxima de 4? Por exemplo, do lado direito. Quando x se aproxima de 4 à direita, o que acontece? Isto é o mesmo que experimentar x igual a 4,01, ou x igual a 4,001, ou x igual a 4,0001. Aproximamos-nos cada vez mais de x igual a 4. Estes números são exatamente os simétricos daqueles que já experimentámos na calculadora. Já vimos, pela forma como esta função nos é dada, que quando temos um número negativo elevado ao quadrado, é o mesmo que termos o seu simétrico elevado ao quadrado. O gráfico é simétrico. x igual a menos 5 dá o mesmo resultado que x igual a 5. x ser igual a menos 10 dá o mesmo resultado que ser igual a 10. Vai acontecer exatamente o mesmo. Podem experimentar com a calculadora, se quiserem. Se o fizerem, verão que à medida que nos aproximamos de 4, vamos obtendo números cada vez maiores. Os números que temos aqui, o gráfico aqui, à medida que nos aproximamos de 4 pelo lado direito, obtemos números cada vez maiores. Aqui, à medida que x vai ficando maior, já tínhamos visto com a assinita horizontal, e y vai se aproximando de 1. Então, do mesmo modo que chamamos esta reta assíntota horizontal, a estes valores, a estas retas verticais, x igual a 4 e x igual a menos 4, chamamos assíntotas verticais. Assíntotas verticais. As assíntotas são retas de que o gráfico se aproxima sem necessariamente lhe chegar a tocar. É isso que acontece aqui. Depois, podemos ver o que acontece ao gráfico aqui dentro. Podemos ver isso de diferentes maneiras. Por exemplo, o que acontece quando x se aproxima... O que acontece quando x se aproxima de 4 pelo lado esquerdo? Vamos experimentar isso. Do lado esquerdo, o que acontece se tivermos 3,9 ao quadrado a dividir por 3,9 ao quadrado menos 16? Dá aproximadamente menos 19,25. E se tivermos 3,99? Vou acrescentar mais um 9 aqui. Estamos a aproximar-nos cada vez mais de 4. E estamos a fazê-lo do lado esquerdo, por valores mais pequenos. Vou acrescentar mais um 9 aqui. Fica um número ainda mais negativo. Cerca de 200. Acrescentemos mais um 9. Vai ficar ainda mais negativo. Vejamos o que acontece com 3,999. Ainda mais perto de 4. Ainda mais perto de 4. O número ainda é mais negativo. Cerca de 2.000. E isto também aconteceria se tivéssemos menos 3,9, menos 3,99 ou menos 3,999. Porque quando elevamos o número ao quadrado, os positivos e os negativos ficam iguais. Se elevarmos menos 1 ao quadrado, obtemos 1. À medida que nos aproximamos de 4, começámos com 3,9 e fomos até 3,999, à medida que vamos ficando mais perto de 4 à esquerda, os números são cada vez mais negativos. Aproximam-se de menos infinito. Vou representar isso no gráfico. À medida que nos aproximamos nesta direção, não pode tocar na assíntota, ficará algo deste género. À medida que nos aproximamos, vamos obtendo números cada vez mais negativos. O mesmo acontece se nos aproximarmos de menos 4 pelo lado direito. Com menos 3,9, menos 3,99, menos 3,999, vai descendo. Fica mais ou menos assim. Agora já temos uma noção geral de como o gráfico fica. Podemos finalmente marcar alguns pontos. O mais fácil é este. O que acontece quando x é igual a zero? Temos zero ao quadrado sobre zero ao quadrado, menos 16. Quando x é igual a zero, temos zero sobre, bom, menos 16, que é zero. O ponto zero, zero, pertence a esta curva. Podemos experimentar com outros pontos, mas a forma será mais ou menos assim. Será algo deste género. Podem tentar com mais pontos, se quiserem perceber bem onde é que esta curva passa, aqui no meio. Mas esta é a estrutura geral. Experimentámos vários números com a calculadora. Fiz isso para vos mostrar porque é que deixa assim. Se pensarmos bem, faz todo o sentido. À medida que nos aproximamos de 4, por exemplo, seja de que lado for, este termo ficará cada vez mais próximo de zero, porque se trata da diferença entre x e 4. Se este termo é cada vez mais próximo de zero, ao calcularmos 1 sobre isso, podemos ver isto como x ao quadrado sobre x mais 4 vezes 1 sobre x menos 4. Se isto for cada vez mais próximo de zero, tudo isto, 1 sobre este número muito próximo de zero, será um número enorme em valor absoluto. Como podem imaginar, o número será cada vez maior em valor absoluto. e, dependendo da aproximação, se fazer do lado direito ou esquerdo, diz-se ser um número negativo, muito próximo de zero, ou um número positivo, muito próximo de zero, o sinal variará. Seja como for o módulo, obtemos um número negativo muito grande porque a diferença entre x e 4 neste lado é negativa. 3,9 menos 4 é menos 0,1. O inverso de menos 0,1 é menos 10. Obtemos números negativos aqui. E se calcularmos os inversos, obtemos números negativos muito grandes. Queria que entendessem isso. Contudo, em termos gerais, para conseguirmos representar isto graficamente, a primeira coisa a fazer é identificar as assíntotas horizontais. O que acontece se o módulo de x for muito grande? Um número positivo muito grande ou um número negativo muito grande? Podem experimentar com a calculadora, se quiserem. Se fizerem o exercício com 1 milhão ou 1 mil milhões, obterão a resposta. Mas também podem ver desta forma. À medida que x aumenta, estes termos aumentam muito mais depressa. Este é um termo constante. Este termo constante já não interessa. Se tivermos 1 milhão aqui e 1 milhão aqui, o 16 é irrelevante. À medida que x aumenta muito, podemos dizer que y é aproximadamente x ao quadrado sobre x ao quadrado. Estes dois termos dominam. O 16 deixa de ser relevante. E como é lógico, isto é igual a 1, que foi precisamente o resultado que obtivemos quando introduzimos números muito, muito grandes. No exercício como este, em que temos o mesmo coeficiente, ou melhor, quando o grau do numerador e do denominador é o mesmo, olhamos para o coeficiente destes termos. Neste caso, os coeficientes são 1 e 1. Então, a assíntota horizontal será 1 a dividir por 1, ou y igual a 1. Se tivéssemos 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 16, a assíntota horizontal seria y igual a 2. A aproximação seria esta reta aqui em cima. Se fosse menos 2, a assíntota seria y igual a menos 2. É assim que identificamos as assíntotas horizontais, quando os termos de maior grau no numerador e no denominador estão elevados ao mesmo expoente. Se o denominador tiver um expoente mais alto, então aumentará muito mais depressa do que o numerador, e a assíntota será 0. Futuramente, dar-vos-ei um exemplo disso. Como é evidente, se no numerador houver um expoente maior do que o no denominador, o numerador aumentará muito mais depressa do que o denominador, e não teremos nenhuma assíntota. O valor absoluto da função continuará a aumentar. É o que acontece com todos os polinómios que vimos. Deixam-nos todos como sendo sobre 1. Nesse caso, não há assíntota horizontal. Relativamente às assíntotas verticais, determinamos-las compondo o denominador e vendo onde é que ele se iguala a 0. São os pontos em que a função não está definida. Futuramente, vou mostrar-vos que há casos especiais em que não são assíntotas verticais. Um desses casos especiais é, por exemplo, se tivermos... Não, não vos vou falar dos casos especiais agora. Num vídeo futuro, vou mostrar-vos. Em termos gerais, se decomposermos os termos do denominador e estes não se cancelarem com nenhum dos fatores no numerador, teremos uma assíntota vertical. Se tivéssemos outro x menos 4 aqui, se o numerador fosse x ao quadrado vezes x menos 4, x ao quadrado vezes x menos 4, e estes termos se cancelassem e a expressão ficasse assim, a função continuaria a não estar definida quando x igual a menos 4, porque o denominador seria 0. Mas como x menos 4 se cancela com o x menos 4 do numerador, não seria uma assíntota vertical. Havíamos de ver isso futuramente. Nesta função, isso não acontecia. Assim, aquilo que temos de saber para identificarmos assíntotas verticais é de compor o denominador, ver onde é que o denominador se iguala a zero, e se estes termos não se cancelarem com termos do numerador, serão assíntotas verticais. Depois, para vermos o comportamento entre as assíntotas, podemos marcar alguns pontos. Experimentar outros pontos. Podemos dar alguns valores a x e ver qual é o valor de y. Só para confirmar que a nossa resposta está certa, vamos representar graficamente a nossa função racional. Vou ligar a calculadora. E vamos ver isso. y é igual a x ao quadrado a dividir por... Não. A dividir por x ao quadrado menos 16. Vamos lá ver como fica. Não. Quero representar graficamente. Não. Vou... A janela de valores para x e y está deslocada. Vou alterar. O valor mínimo de x será menos 10. e o valor máximo de x será 10. A escala é 1. O valor mínimo de y será menos 10. O valor máximo de y será 10. E a escala de y é 1. Agora vamos pedir para representar graficamente. Cá está. Vejam. Tal como fizemos. Temos uma assíntota à medida que x aumenta ou diminui muito. Essa assíntota é y igual a 1. Temos a assíntota vertical. Representou-a porque tentou unir os pontos, mas basicamente traçou-nos as assíntotas. Mas elas não fariam parte do gráfico. À medida que nos aproximamos de 4, a partir do zero, acho que podemos dizer, o resultado obtido é um número super negativo. E à medida que nos aproximamos de menos 4, a partir do zero, o resultado também é um número super negativo. Porque em qualquer um dos casos, quando nos aproximamos de 4 vindo deste lado, este termo será negativo. E à medida que nos aproximamos de menos 4, vindo deste lado, este termo, embora seja positivo, mas como este é negativo, negativo vezes positivo é negativo. Podem brincar com isso. Em qualquer dos casos, aproximamos-nos de menos infinito. À medida que x se aproxima de infinito, o gráfico aproxima-se da assíntota. Espero que tenham achado isto divertido.